Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Talvez você esteja aí ainda pensando, né? Poxa, esse nome que o presidente indicou lá para o Supremo, não gostei, fiquei decepcionado, fiquei triste, estou preocupado com o que vai acontecer. Eu vou mostrar para você que hoje aconteceu, na verdade ontem, né? Mas hoje a gente tem um motivo para a gente ficar mais preocupado talvez do que isso, porque uma movimentação aí muito séria está acontecendo no cenário internacional e o futuro desse projeto de mudança aqui no Brasil e o futuro de todos os projetos de mudança no mundo dependem disso, tá bom, pessoal? Se você está chegando, fio convite para você se inscrever, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se gostar do vídeo também, não esqueça de dar o seu like. Pessoal, isso que está acontecendo no mundo não é coincidente, isso é uma tendência do descontentamento das pessoas com os políticos tradicionais, daquele jeito empolado e tal. Então isso fez com que Trump fosse eleito, fez com que aqui no Brasil também o presidente fosse eleito, fez com que talvez na Inglaterra, Boris Johnson, entre outros lugares na Europa também, e também tivemos ali eleições que levaram ao poder pessoas mais ao lado da direita ali, mais conservadores. Isso é um movimento internacional. E é claro que como luz aí, como esteio desse movimento, está a nação mais poderosa dos Estados Unidos, mais poderosa do mundo, que são os Estados Unidos ali. E a gente precisa entender que, muito mais do que talvez ali alguma escolha de ministro, do presidente, alguma decisão acertada aqui, errada ou lá, as eleições americanas vão definir se esses projetos aí de mudança vão prosperar ou não, tá? Principalmente o projeto brasileiro também, porque temos nos Estados Unidos uma importante ajuda e não termos o Donald Trump, seja por ele ter algum problema de saúde ou por ele não ser reeleito, traria enormes obstáculos para nós. Agora, ele continuando também, traz algumas questões que provocam preocupação também, uma vez que ele está numa disputa forte lá com o Dragão Vermelho, lá no Oriente, e essa disputa, ela, em algum momento, ela pode se tornar mais explícita, mais evidente, mais real, né? Mais visual ali, da gente ver um negócio mais explícito, né? Eu digo para você que grande parte das coisas estranhas que nós vivemos nesse ano de 2020 são frutos dessa disputa aí, que começa aparentemente como uma disputa comercial, mas há por trás uma questão geopolítica muito séria, tá? E por que eu estou falando que isso preocupa muito? Porque ontem o presidente americano, ele foi ali, recebeu, recebemos a notícia de que ele estava infectado aí por essa doença nojenta que apareceu aí no mundo, tá? Só que vimos ali os primeiros, os primeiros boletins, perdão, os primeiros boletins dizendo que ele estava muito bem, ali teve uma febrezinha baixa, um pequeno desconforto, uma tossezinha de leve, né? Uma dorzinha de cabeça e tal. Vimos a cena dele dando um tchau, entrando no Marine One, né? Que é o helicóptero ali presidencial, e indo para um hospital militar. Aí você pensa assim, ah, ele está indo ao hospital ali só para fazer um exame, para garantir. Só que aí começaram a aparecer notícias dizendo que talvez ele não esteja tão bem, né? E isso preocupou, essa notícia de que ele estava contaminado fez até com que as bolsas caíssem nos Estados Unidos com essa preocupação e também acabou derrubando aqui no Brasil também os nossos índices de negociação na Bolsa de Valores brasileira. E as informações foram aumentando em termos de informações mais preocupantes, por quê? Tem um jornalista que é o Jim Acosta, ele é um cara da CNN americana, né? Que tem uma posição bem crítica ao Trump, né? Ali mais alinhado ao Partido Democrata, né? Mais afeitos ao Partido Democrata. Mas apesar disso, é um correspondente da Casa Branca e ele liberou ali uma informação dizendo que os assessores estariam preocupados com a situação do Trump porque ele estava com uma dificuldade respiratória, né? Então, ao contrário do boletim oficial que foi emitido, haveria ali uma preocupaçãozinha maior. Ele não teria ido para o hospital militar apenas para garantir que vai ficar tudo bem, como eles estão dizendo, mas teria ido lá motivado ali por, entre aspas, sérias preocupações, né? Na opinião deles. E algumas fontes ali que eles ouviram dizem que esses, os sintomas deles são bem mais intensos do que o da primeira dama americana, Melania Trump. e descreveu o presidente ali como estando muito cansado, né? Com certa dificuldade de respirar. O presidente Donald Trump tem 74 anos. Obviamente, ali você vê que ele está um pouquinho acima do peso. E uma eventual saída de cena do Trump seria algo mais problemático para o sonho de uma mudança conservadora no Brasil, talvez do que uma decisão errada para o ministro supremo. Com certeza, porque a gente ficaria desguarnecido e sem essa cobertura importantíssima que temos dos Estados Unidos, que já ofereceram vários empréstimos ao Brasil, já convidaram o Brasil para se tornar membro aliado extra-OTAN, que é a Organização do Tratado do Atântico Norte, que é o maior conglomerado militar mais importante do Ocidente. O Brasil chegou a ser convidado para fazer parte de um G7 expandido. Acabou não acontecendo por causa de vários fatores aí dessa crise sanitária. Mas recebemos esses importantes convites, sem falar o convite para o Brasil se tornar membro da OCDE, que é o grupo dos países mais poderosos do mundo, tá? Então, pessoal, essa ideia dele estar infectado, essa ida ao hospital e essa informação que pode ser que ele não esteja tão bem assim, como ele apareceu dando tchau, dando um ok e entrando lá no Marine One, que é um helicóptero oficial, essa informação é realmente preocupante, né? Porque talvez essas eleições que nós estamos vendo nos Estados Unidos, que estão marcadas para o dia 3 de novembro, sejam as eleições mais importantes talvez da história recente da humanidade, porque essas eleições vão definir se o mundo vai caminhar para uma reconstrução, no estilo de Make America Great Again, né? Faça a América Grande novamente, ou se a gente vai para uma linha de desconstrução, bem na visão daqueles filósofos da desconstrução e dos pensadores aí de uma esquerda mais intensa, para não dizer outra coisa, né? Só você pensar na teoria crítica da escola de Frankfurt, que queria criticar tudo e dizer que estava tudo errado e desconstruir tudo, só para dar um exemplo. Então, isso foi preocupante. A gente viu um boletim médico que foi liberado por alguns jornalistas importantes ali, renomados nos Estados Unidos. Provavelmente é um boletim fidedigno, verídico. E esse boletim mostrou que o Trump estava tomando vários medicamentos ali. Não apareceu o medicamento famoso, né? Que aqui no Brasil ficou muito famoso também quando o presidente aqui fez uso, né? E defendeu muito o uso. Mas, sem esquecer que o Trump disse que tempos atrás chegou a tomar, durante 15 dias, mais ou menos, esse medicamento. Mas ali estava uma série de protocolos, né? E ele, no boletim, disse que ele estava fazendo, participando do tratamento experimental, né? Que ele recebeu aí contra essa contaminação, né? E esse tratamento experimental, ele é feito com base em pessoas que já tiveram a doença. E aí os cientistas conseguem reunir os anticorpos dessas pessoas e injetar nos outros pacientes, né? Então, eles chamam esse tratamento de anticorpos monoclonais neutralizantes, né? Então, você pega o que o corpo do infectado já conseguiu fazer de sistema de defesa e joga na pessoa. Eu, nessa altura do campeonato, eu não gostaria que estivesse injetando nada no presidente Trump, né? Mas eles estão injetando esse produto experimental que é produzido pela empresa farmacêutica Regeneron, lá nos Estados Unidos, né? Isso preocupa um pouco, né? Porque, infelizmente, pessoal, a gente vive num mundo que eles arrumam jeitos mirabolantes de tirar as pessoas de cena. Basta você ver aquele importante opositor russo que botaram ali umas gotinhas na sua bebida e ele quase bateu as botas, né? Foi ser tratado na Alemanha e hoje, por um milagre, talvez, está recuperado, né? Essa semana tirou foto ali com a esposa e tal. E realmente preocupa, né? A gente vive num mundo que tem esse tipo de coisa, né? E o presidente está num hospital, ainda que seja ali bem guarnecido de pessoas de confiança, né? Do serviço secreto, né? Todo o sistema de apoio. Mas é algo que preocupa, né? Preocupa porque, caso ele saia de cena, bata as botas ou fique impossibilitado, o nosso sonho de ter alguma evolução para a linha conservadora aqui no Brasil certamente ficará atrapalhado caso a gente perca aí esse importante bastião, né? Que tem lutado aí contra essas doideiras aí que a gente vê no mundo. E é claro também, o presidente saiu fortalecido, isso vai fortalecer muito, né? Inclusive, alguns analistas têm pensado que há uma possibilidade de essa internação, essa infecção, favorecer o presidente Trump, né? Por incrível que pareça. Porque apesar dele estar saindo de cena na campanha, assim, de rua e tal, as pessoas têm visto que essa internação gera um pouco menos de intensidade nas críticas, né? Gera um pouco de condescendência, né? Um pouco de pesar. O Joe Biden já desejou a melhoras, falou que ia orar pela recuperação do presidente, né? Então, alguns dizem que isso pode até trazer um aumento para a sua popularidade, né? Inclusive, foi noticiado que o Joe Biden retirou as propagandas de crítica mais combativas, né? Contra o Trump. Então, pode ser que isso acabe até, por incrível que pareça, trazendo algum benefício para ele nessa corrida eleitoral. Vamos ver. Deus queira que não aconteça nada ali com ele nesse momento de internação. Talvez é uma retirada estratégica. Às vezes ele sentiu que algum perigo estava vindo, ele se retirou de cena. Mas talvez ali, né? Ele esteja num ambiente que pode ser vulnerável a algum tipo de manobra contrária, para não dizer outra coisa aqui, né? A gente pensar quantas coisas estranhas têm acontecido no mundo em termos de estratégias para neutralizar o oponente. Então, vamos ficar de olho nessa história aí. Tá bom, pessoal? Então, informação importante. Isso vai definir o destino do mundo. Essa eleição americana vai definir o destino do mundo. Não tenha dúvida nenhuma. E a gente precisa ficar de olho, porque é costume nos Estados Unidos acontecer a famosa surpresa de outubro. Que outubro é o mês que antecede as eleições americanas. E, geralmente, dentro do histórico das últimas eleições, virou quase que uma lenda popular que antes das eleições, no mês de outubro, acontecem coisas muito estranhas que acabam interferindo no pleito eleitoral e, às vezes, definindo para lá ou para cá a vitória desse ou daquele candidato. Então, vamos ficar de olho para ver se nada muito estranho aconteça. Eu continuo bem apreensivo, achando que pode acontecer alguma coisa muito estranha. Tivemos várias coisas estranhas acontecendo esse ano. E, infelizmente, ainda tem espaço para mais coisas acontecer, principalmente nesse período que se aproxima do dia 3 de novembro. Tá bom? Deus queira que o presidente Trump saia dessa bem. E a gente pede também aqui, aproveitando esse momento, pedimos a Deus que nos proteja também aqui no Brasil, a todos nós, das decisões erradas, equivocadas, da falência, do desemprego e das enfermidades. Desejo a vocês um excelente sábado, um fim de semana abençoado e deixo a dica bíblica e examine todas as coisas que tem que é bom. Se você quiser se tornar membro do canal, Daniel Lopes, clica aqui embaixo. Na descrição do vídeo você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo, que é o Direto do Bunker, que é um vídeo exclusivo que eu libero só para membros, todos os dias da noite, às oito da noite, tá bom? Falando de geopolítica ali, nacional e internacional, de forma mais direta e incisiva, tá? Um abraço para vocês, obrigado pelo apoio, a gente se vê em breve aí, se Deus quiser. Valeu!